Este documento é um documento de O documento é um documento de Sua vida hoje está dividida entre a família, seu escritório de advocacia, suas roças e seus contatos políticos. A sustentação de um homem está na sua família. E são as famílias que formam a sociedade, que formam o povo. Entendo que o sucesso de um político depende dessa sociedade, depende do povo, depende da família. Nascido nas caatingas e sofrendo as amarguras das secas, Doutor Edivaldo tem muitas histórias para contar e relembrar. Sempre que volta às suas roças, para ver o seu plantio de cana, os açudes, ou vacinar suas cabras. Trabalho que lhe serve de hobby e prazer. Num desses encontros, por acaso, falamos com o Sr. Dorca, um velho e amigo contador de muitas histórias. Eu conheci Edivaldo, ele hoje já é doutor. Então, gente, vamos votar com ele, que é do lugar. É criado, nascido na nossa região e conhecido. Eu conheço ele de menino, caçando mais eu nessa situação de sofrimentos, e ele me ajudando. Eu era muito sofredor e ele me ajudando, eu caçava. Doutor Edivaldo já foi servente, pedreiro, fiscal de ônibus, vendedor ambulante, até ser advogado bem-sucedido. Esta casa, por exemplo, foi construída por seu pai, Sr. Pedro Gomes, tendo como ajudante Edivaldo, ainda adolescente, como relata Sr. Olegário, um velho amigo da família. Essa casa foi construída pela Edivaldo, em 68. Ele era moleque. Trocamos pelo raio do flip. E o moço, o dono da casa, está satisfeito, e eu também. Morando na casa, criou a família, já tem netos. Naquele tempo não tinha netos, nada. Tinha só três filhos pequenos. Hoje está com uma casa cheia de filhos e netos, genro. E está muito bem de vida, trabalhando, produzindo. E eu também, com meus filhos criados, netos, noras, e ligando meu raidinho todo dia para escutar a minha musiquinha. Boa parte de sua vida, mais precisamente dos 12 aos 19 anos, Edivaldo Gomes viveu entre o trabalho na roça e a pequenina vila de Lagoas, onde orgulhosamente volta sempre que pode para conversar com seus conterrâneos e lembrar das facetas do seu tempo de rapazote. Como muitos garotos nordestinos que procuram a cidade para trabalhar e estudar, Edivaldo veio batalhar pela vida em Petrolina, abandonando a ideia inicial de ir para São Paulo, cidade em que havia morado quatro anos quando criança, e onde aprendeu as primeiras letras. Seu primeiro emprego em Petrolina foi de servente de pedreiro e calceteiro na Prefeitura. A rua Joaquim André tem a marca do doutor Edivaldo Gomes. Isto porque, quando o doutor Edivaldo chegou em Petrolina, o seu primeiro emprego foi como calceteiro da Prefeitura. Sua vida começou a melhorar quando Edivaldo arrumou o emprego de cobrador de ônibus e continuava estudando. A seguir, foi promovido a fiscal. Como bem diz esse moço, ainda hoje, fiscal da Joalina. Um trabalho de muita dureza, de muito sacrifício. Aqui a gente trabalha com a mente, tudo aqui, porque a gente trabalha aqui, a função mesmo é a gente despachar os coletivos, ser horário determinado. Mas aqui e acolá parece bronca, de muita gente ruim. Todo canto tem gente ruim, né? E serviço, serviço principalmente. Aqui e acolá parece uma broncazinha, mas a gente leva na paz e vence, né? O ex-prefeito e candidato de Niscavalcante lembra muito bem do início da vida profissional de Edivaldo Gomes. Edivaldo Gomes é uma pessoa que, com muitos jovens que vieram do interior do município, dessa terra, essa aqui, daqui do Nordeste, vieram para a cidade para crescer. E ele, com a rebeldia dos jovens e com entusiasmo, chegou à Petrolina, e, para estudar, foi ser servente de pedreiro, foi ser cobrador de ônibus na minha empresa, e, depois de cobrador de ônibus, eu achei que devia colocá-lo como fiscal, para que ele pudesse estudar. E, para melhorar a vida dele um pouco, ele foi ser vendedor de cigarro, colocou um fiteiro, foi ser vendedor de cigarro. E eu acompanhei a sua vida através desse tempo. Ele estudou, formou-se em Direito, e começou a preocupar com os problemas da comunidade. E, hoje, é candidato a vereador. E eu acredito muito em Edivaldo, pelo seu entusiasmo e pelas coisas que ele se preocupa, com os problemas comunitários, com os problemas de Petrolina, e, principalmente, do interior do município. Então, nós acreditamos que Edivaldo, vereador, vai ser, realmente, um grande vereador em trabalho para ajudar a Frente Popular de Petrolina a fazer um grande programa de obras e de trabalho por todos os petrolinestes da cidade do interior. Já com a vocação para advocacia, fez o curso de Madureza no Caritas de Ocesana. E, em seguida, o curso científico na Escola de Petrolina, como tantos outros garotos nos dias de hoje. A história de Edivaldo é inspiradora e nos dá um exemplo de luta e obstinação. É muito importante que a gente possa ajudá-lo a conquistar mais esta vitória. Que não será só dele, mas sim de todos aqueles que acreditam que ainda é possível se fazer políticos honestos, modernos, com propostos nítidos e servir a nossa comunidade. Nós somos. Bote de fé. Professor Eutímia, na época, era diretora da Escola de Petrolina e lembra de Edivaldo e fala com muita satisfação. Edivaldo Gomes, a recordação maior que eu tenho como ex-aluna é o incentivo ao esporte. E quem me causou o maior impacto foi, como ex-aluno, o mesmo continuando dando incentivo ao esporte. Por várias vezes, como diretora da Escola de Petrolina, recebi telegramas de apoio a todas as vezes que a Escola de Petrolina se fazia campeã. Ele era um incentivador com a palavra de apoio. Isso é muito bom para quem deseja fazer política. Ao tempo em que estudava, Edivaldo Gomes ultrapassava as barreiras do dia a dia na sua luta pela sobrevivência e o sonho de vencer. De servente de pedreiro, vendedor de bombões, pipoqueiro, até chegar à sua primeira mercearia. Como bem lembra Mundinho, um personagem que faz parte da sua história. Eu conheci Edivaldo nessa bodega, trabalhando muito e sofrendo. Edivaldo é o homem que eu boto fé. Por algum tempo, Edivaldo morou na Casa Rural, que todos os petrolinenses conhecem como sendo um local para pessoas carentes, vindas do interior, sem ter dinheiro para pagar o hotel. Se utilizava desse espaço. Nessa época, Edivaldo fez muitas amizades. Eu conheci Edivaldo de muito tempo, para mim toda vez foi uma pessoa muito amiga, e que foi um rapaz muito batalhador, e hoje é um advogado e também uma carreira política. E Edivaldo Gomes, para mim, é o boto fé. Neste prédio, Edivaldo já estava alçando o voo como comerciante, e instalou aqui um supermercado. Como conta Seu Zequinha e Garrincha, dois personagens também da sua história. Seu Zequinha, proprietário do mesmo prédio ainda hoje. Edivaldo é gente boa, merece confiança, de toda confiança o Edivaldo. Tem um pequeno mercado, aqui nesse prédio, e é pessoa que merece muita confiança, em todos os sentidos, falando, se merece confiança é Edivaldo. Edivaldo, eu boto fé. Edivaldo, eu boto fé. É fluminense, mas, e eu sou flamenguista, já discutimos um bocado, mas, é gente fina, e eu boto fé. Percorrendo os caminhos, por onde o doutor Edivaldo Gomes passou, durante a sua vida, nós vamos até Salgueiro. Aqui em Salgueiro, a gente teve a oportunidade, de conhecer de perto, algumas passagens da sua vida. Aqui, ele permaneceu por alguns anos, fez grandes amizadas, fez família, e daqui, ele partia diariamente, para a cidade de Sousa, na Paraíba, onde cursava o curso de Direito. Aqui em Salgueiro, o doutor Edivaldo tem parte da sua história. Tem muitas lideranças políticas, com quem ele tem ligação. E essas lideranças o afiançam, e tanto que lhes dão apoio, para que ele realize o seu intento, de ser vereador em Petrolina. Edivaldo Gomes, advogado e comerciante. Tem sua ideologia e vocação política, ligada diretamente ao deputado federal, e seu cunhado, Gonzaga Patriota, com quem partilhou nos últimos dez anos, das lutas, em grandes e vitoriosas batalhas políticas. Gostaria de dizer, que nós estamos vivendo, um novo ordenamento jurídico no país, é uma nova estrutura, onde o povo se organizou, e precisa, com essa organização, dar ao seu município, ao seu estado, e ao país, dias melhores para o seu povo. Eu conheço Edivaldo Gomes, de alguns anos, ainda estudante de direito, já entrando em nosso escritório, de advocacia, curiosamente, para conseguir, ampliar o seu conhecimento, da universidade. Edivaldo Gomes, depois como advogado. Edivaldo Gomes, como, pessoa empreendedora, não apenas em Petrolina, mas também, na região, principalmente, onde nasceu, pessoa que resgatou, algo da cultura, que ficou, lá pelo Riacho das Garças. Portanto, eu acho que, num momento importante, como este, em que o país se prepara, para, outro século, é necessário que o povo de Petrolina possa eleger um vereador com conhecimentos amplos, um vereador que possa trazer condições melhores para todas as categorias sociais de Petrolina, do trabalhador urbano ao trabalhador rural, do professor ao intelectual. E eu acho que Edivaldo Gomes preenche tudo, porque foi um pedreiro, foi um trabalhador rural, foi um trabalhador urbano, é um advogado e também é um intelectual. Eu peço o voto para Edivaldo Gomes, porque eu tenho certeza que, na Câmara de Vereadores de Petrolina, com um novo ordenamento jurídico, com uma nova filosofia, com um novo povo de Petrolina organizado. Edivaldo Gomes vai dar condições ao prefeito do município, ao vice-prefeito, aos secretários, ao povo unido fazer um trabalho de uma nova administração. Este o aval que eu trago ao candidato a vereador Edivaldo Gomes, é este o pedido que eu faço ao povo de Petrolina que já me conhece, conhece o meu trabalho, exatamente porque eu tenho certeza que Edivaldo, na Câmara de Vereadores de Petrolina, irá fazer o trabalho que eu venho fazendo na Câmara Federal. Edivaldo Gomes irá atender às necessidades de Petrolina e quem sabe Petrolina refletirá em Pernambuco inteiro e talvez no país. A Câmara de Vereadores Ao entrar na política, Edivaldo Gomes é um dos candidatos mais bem preparados para a vida pública nos últimos tempos em Petrolina. Os senhores e senhoras compreenderão que um homem que tem sua vida construída com trabalho e dedicação, jamais negando suas origens, com certeza estará sempre lutando por aquilo que acredita ser o seu ideal. Um povo livre, independente, e feliz. 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 Obrigado.